Eu tive três revelações, e duas revelações que eu tive falam acerca de dois homens. E eu preciso te entregar isso pra você não cair num laço, porque se tu cair nesse laço, tu perde a outra revelação, que é o presente que você tanto quer, que é a pessoa que você tanto busca. Na primeira revelação que o Senhor me deu, Ele mandou te alertar, porque eu via claramente um homem se aproximando com apenas a intenção de te usar. Ele não quer o seu coração, Ele quer algo apenas que você tem. Ele não quer um compromisso, Ele quer uma aventura. Ele não quer se doar, Ele quer te sugar. E eu preciso falar assim com você, porque eu vejo uma carência. Por causa de tempos difíceis que você viveu e ainda vive. Porque se a tua carência responder a esse homem, que é até bonito, você vai sofrer por causa dele, porque ele é armadilha pra você cair. Mas se você souber resistir e mandá-lo embora, não deixando a sua carência atendê-lo, ou vai chegar outra revelação que Deus me deu, que é de fato quem você quer. Você vai ter um sinal claro que esse homem que quer te usar vai demonstrar através de um comportamento que você reprova. Deus falou pra mim que ele tinha vícios, cigarro, ele tinha vícios, bebida, até drogas, Deus mostrou pra mim. Tinha um vício, pornografia. E você tem que se atentar, porque os sinais mostrarão quem de fato é. Esse que apenas quer brincar com os teus sentimentos. E o Senhor mandou dizer pra você que se você não fosse alertada, alguém pela carência iria cair. No laço chamado laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, ele vem pra tirar a sua liberdade. Ele vem arrancar a sua felicidade. Ele vem impedir você de caminhar, de viver e de se relacionar com pessoas que você ama. Porque ele te prende na gaiola dele. Como se fosse teu dono. E você precisa desse alerta. Porque diante de tanto tempo buscando por alguém sério e verdadeiro, aparece alguém bonito e você fica na dúvida. Mas nem tudo que é bonito presta. Às vezes o que é bonito, destrói. Mas Deus manda dizer pro seu coração. Manda o laço embora. Chuta o laço. Porque você vai fechar essa porta. Pra que o inimigo não entre e devaste a sua vida amorosa. Você vai ter convicção e certeza. Quem é o laço e quem é a bênção. Quem é o laço e quem é a promessa. Na segunda revelação que ele me deu. Eu vi um homem honesto. Amigo. Protetor. E bem sincero. Esse homem disputa pelo teu amor. E não pelo que você tem a oferecer apenas. Ele disputa pelo teu amor. Ele vai te conquistar de verdade. Porque ele vai ser intenso. Enquanto o outro quer somente uma aventura. Esse quer um compromisso. Ele quer algo sério. E essa visão vai acontecer nesse mês. Ele quer algo sério com você. Que é uma pessoa séria. Madura. E ele chama de bacana. Ele tem um linguajar um pouco do tempo antigo. Ele não é muito moderno. Mas ele é muito inteligente. E fiel. E para você saber quem é esse homem de Deus. Fica até o final do vídeo. Que você vai ter certeza. Já deixa o like. Deixa o joinha. Se inscreva aqui no canal. Clica no sino. E ative todas as notificações. Tem uma qualidade que é marcante. Na vida desse homem de Deus. Ele é paciente. Estou entregando direto. Minha filha. Eu vou entregar tudo. Eu não rodeio para falar. Eu entrego direto. Ele é paciente. E você vai perceber a paciência dele. Sabe como? Olha como Deus. Deus é Deus que revela detalhes. Uou! Sabe como que você vai perceber a paciência dele? É que você vai conversar com ele. E é a conversa. Onde você vai falar muito. E você vai perceber. Nossa, só eu que falo. Ai, não me aguento. E você vai ver ele olhando e sorrindo. Ei, Jesus. Que mistério forte é esse? Uma qualidade marcante dele. É que ele é paciente. Muito paciente. Ele sabe te ouvir. Mas ele quer que você ouça também ele. E você ouvindo ele. Você vai ver que o que você ouve. É o mesmo que você vê. Porque o comportamento dele. Se iguala ao que ele fala. Ei. Ele também tem histórias tristes para contar. Que amadureceram ele. Ele também passou para o deserto. Igual você passou. Que preparou ele. E os desertos que ele viveu lá. E o que você ainda enfrenta. Vai unir. Você e esse homem. Você e esse amado. Você e essa bênção. Ele vai revelar para você algo. Demonstrando confiança. Ele vai saber esperar o seu tempo. O seu momento. Porque ele não quer uma brincadeira. Nem te usar. Nem uma aventura. Ele quer algo sério. Ele quer algo sério. Porque ele quer família. Lar. Casa. União. Alguém fiel. Diferente. Daquele que foi infiel. Alguém honesto e justo. Diferente daquele que foi injusto e desonesto contigo. Ele é brincalhão e sério. Ele é brincalhão e sério. Diferente daquele que foi arrogante e narcisista. Ele é amável e amigo. Diferente daquele que mais parecia um inimigo do que qualquer outra coisa. Ele vai querer saber das suas histórias. Por mais tristes que sejam elas. Ele quer saber. Porque ele vai te ajudar. São dois homens disputando pelo seu amor. Um é laço. Porque na verdade ele quer algo da carne. Paixão. Ele diz que é amor. Mas é paixão. Esse de Deus não. Ele disputa e te conquista de verdade. Ele lhe conquista com coração. Que é verdadeiro. Uau. Pega minha filha que é forte. Ei. Se inscreva nesse canal. Clica nesse sino e ative todas as notificações. Essa campanha vai trazer esse amado. Vai fazer esse casamento ser feliz. Ei. Essa campanha vai abrir portas. Que você nem imaginava que pudesse existir. Sabe. Deus revelou pra mim aqui trabalhos feitos. em oculto. Pra poder prejudicar a sua vida sentimental. E você sabe disso. Porque às vezes parece que não flui. Que não acontece. Você tenta. Se comunica. E alguém entende diferente. Olha. O anjo já recebeu ordem pra desfazer esses trabalhos. E precisava do anjo descer pra desfazer. Porque foi trabalhos onde os votos feitos lá com o inimigo foram altos. E você sente que é vítima de um trabalho das trevas. Você sente que é vítima. Parece que é um feitiço. O que é isso? Você não consegue identificar, né? Eu sei. De repente é algo no corpo, é na saúde. De repente é um peso. De repente é uma confusão. De repente você se sente estranho. Eu sei. Mas saiba, minha filha. Que eu preciso te dar um alerta, tá, filha? Quando você se deita com uma pessoa, tudo que tá nela passa pra você. E tudo que tá em você passa pra ele. Por isso, não se deite antes de se casar. Porque pra casar é porque você tem certeza que é a pessoa certa. E é assim que a Bíblia Sagrada ensina. Independente da tua idade. Independente da sua condição financeira. Do seu sexo. Independente disso. Ou a Bíblia é o seu manual de fé. Ou você só escolhe algumas coisas ali e não adianta. Existe um caminho que não pode ser modificado. Existe um jeito que não tem como ser mudado. O ser humano gosta de dar um jeitinho, né? Mas com Deus não tem jeitinho. Ou é da forma que ele fala do jeito dele ou nem precisa tentar. Olha. Eu vejo prisões que ainda cerceiam direitos que você tem. Eu vejo prisões que você vive que precisam cair por terra pra você poder respirar melhor. Prosperar. Crescer. Evoluir. Fazer seus sonhos acontecerem. E essas prisões impediram você em algum momento. de realizar sonhos antigos e até recentes. Você começa bem, mas de repente bate um desânimo, não é verdade? Bate um cansaço. Acontece algo estranho. E o que mais te deixa inculcado, às vezes, é que você está no caminho certo. Você não faz coisas erradas como algumas pessoas fazem. Você luta de uma forma intensa pra poder agradar a Deus. e parece que, de repente, acontece coisas que não acontecem com aqueles que estão nas trevas. Filha, você não tem que rotular a tua vida com a de ninguém. Pega. Porque essas pessoas não são parâmetros pra você. Essas pessoas não são e nunca foram parâmetros pra você. Essa visão que Deus me deu vai chegar, mas ele precisa trabalhar no teu coração aqui. Seu coração tá limpo, cristalino, puro. E os bloqueios que você hoje vive são prisões que precisam serem quebradas as chaves, esses bloqueios. Essas chaves que amarram. Que trancam. Pior coisa na vida é você ser julgada por algo que você não tem culpa e sentenciada por algo que você não fez. E alguns, às vezes, são mestres pra te julgar por causa de algo que não deu certo lá atrás, né? Ou de alguém que você tentou investir algo que você tentou insistir, investir e não deu certo. Essas pessoas até parecem juízes, né? Mas nunca foram e nem serão. Mas o fato de você dar atenção a quem não merece faz você chorar desnecessariamente. O julgamento de pessoas não vão te ajudar, não vão estender a mão pra você. Você precisa levantar a sua cabeça e seguir adiante, independentemente do que você viveu lá atrás. É difícil, eu sei. Foi estranho, eu sei. Foi complexo, eu sei. Foi. Mas você tem que levantar a sua cabeça e seguir adiante. Você tem algo que é disputado. Você tem algo, minha filha, que é muito disputado. e você tem que dar o valor devido a você mesmo. O teu coração, ele é disputado, a sua pessoa é disputada. É, eu tô falando com você. O seu coração, a sua pessoa, o seu jeito, a sua forma de agir. Sim, é. É você mesmo. Ei, compartilha essa live. Compartilha essa live e vai acontecer algo bom com você agora. Compartilha. Manda pra 15 grupos. Compartilha, vai acontecer algo bom. Eu tô sentindo de falar declarando em nome de Jesus. Deixa o like, compartilha. Coloca nos stories do seu WhatsApp, do seu Facebook. Vai. Oh, decanto, cala só. Tem uma força que tenta fazer você infeliz, mas tem uma força, uma unção aqui que fará você ser feliz. Uma força negativa que tenta fazer você ser infeliz. Eu vejo isso. Mas tem uma força positiva aqui. Que é muito mais forte. Que fará você feliz. É unção. Tinha um homem na Bíblia Sagrada que tinha algo que era muito disputado desde pequeno. Ele tinha algo Uau, isso é muito forte, Jesus. Eita glória. Que fazia ele ser muito disputado. Disputado. As pessoas queriam aquilo que ele tinha, mas não conseguiam. porque aquilo estava com ele dentro dele. Ei, que mistério forte. Só que o mais incrível nisso tudo é o que ele tinha e quem deu pra ele. Deus. Quem deu pra ele foi que fez a total diferença, parecendo até o contrário no curso da história épica. mas não era. Porque nem tudo que parece é. E aquele homem Tendo algo que até os irmãos dele e os irmãos de fé não tinham foi feito um complô pra que ele pudesse ser perseguido. Você tá pegando? Não é possível. Ei! Só que quem deu pra ele fez a diferença total. E quem foi que deu? O pai. Se você não entendeu, eu vou traduzir. O seu pai te deu algo que muitos cobiçam, que muitos querem, mas que não vão ter. O seu pai te deu algo que é só teu. E se você puder compartilhar é só com o amado e com o filho e com a filha. E quando o pai dá algo específico pra você, gera inveja no coração das pessoas. Inclusive no coração daqueles que dizem ser da mesma fé e até do mesmo sangue às vezes. Essa revelação é na Bíblia também, minha filha. Esse homem que foi perseguido inclusive pelos irmãos recebeu de seu pai uma capa. Uau! Uma túnica. E recebendo ele a capa, recebendo ele a túnica, que era diferente diferente das outras porque tinha mais cores e brilhos, filha, sua vida vai ser colorida. Felicidade, entendeu? Colorido na Bíblia também entendo como uma aliança sem fim. Vou lhe provar. O arco-íris foi uma aliança entre Deus e o homem. A verdade sobre o arco-íris é essa, tá? Uma aliança entre Deus e o homem nunca mais destruiu a terra com um dilúvio, com água. Um pacto. O arco-íris tem cores diferentes. Você não vê onde começa e nem onde termina. É uma aliança eterna. E quando você vê um arco-íris você lembra Deus está triste. Pode estar até irado, mas não vai destruir. A capa de José era mais colorida. Era mais bonita. O material dela era mais caro. O tecido dela era o melhor. Porque o pai dá o melhor para o seu filho. Mas por que não deu para os outros filhos a mesma que deu para José? Porque José tinha um coração diferente dos outros filhos. E a verdade é essa. Quando Deus escolhe alguém para abençoar e evidenciar essa pessoa, evidenciando a pessoa, fazendo ela crescer, é porque ele tem um propósito com aquela pessoa. E não adianta alguém querer se debater ou se torcer, se contorcer, que não vai mudar nada. Porque o pai dá a capa para quem ele quer. Deus dá a túnica para quem ele quer. E eu vejo uma túnica nos seus ombros que ninguém tem. Ei, ninguém tem, filha. E essa túnica atrai o amado, a amada, as pessoas certas, mas também atrai inveja. e quando é que a inveja alcança essas pessoas? Quando elas estão vulneráveis, desprotegidas e são imaturas. Minhas ovelhas não são vulneráveis, nem desprotegidas. Se você me ovelha e se eu sou a sua cobertura espiritual, você não está desprotegido espiritualmente, não. Negativo. tem uma unção sobre você. Você que está aqui fiel a Deus todo dia aqui com o pastor, você tem uma proteção. Tem. Eu oro por você todo dia. Outro dia minha esposa chegou, me abraçou, falou assim, eu acho tão bonitinho. Eu, às vezes, acordo de noite, de madrugada e vou ver se está de joelho no pó na beira da nossa cama. Minha esposa falou isso para mim, a missionária Alessandra Agueles. ela pergunta por quem você está orando? Eu falo, eu oro para agradecer a Deus por tudo. Por ter me curado das doenças, por ter me dado você, por ter me dado a família, por ter me dado o ministério. E depois de eu orar agradecendo por mim, por você, pela nossa família, o nosso ministério, eu oro pelas nossas ovelhas. É por isso que você fica um tempo ali de joelhos? Eu falei, é. Ela respeita o meu particular com Deus, mas ela perguntou com tanto amor e eu falei, por isso, não tem segredo. Ovelha, se você não sabe, todos os dias eu dobro meus joelhos para orar por você e antes de deitar na cama para dormir eu dobro meus joelhos na beira da cama para orar a Deus e agradecer. E eu sei que você que está aqui também tem essa comunhão. o pai dá a túnica para quem ele quer e isso traz um brilho. O pastor foi ungido sacerdote e eu fui ungido pastor e sacerdote e levantado como profeta para fazer a obra de Deus e isso nem sempre agrada. Sabe? tem pessoas que por imaturidade perdem bênçãos. Na madrugada eu estava orando e de repente eu olhei uma mensagem no WhatsApp. Uma ovelha recém-chegada mandou uma mensagem pediu oração falou também Deus fala comigo vou fazer a campanha vou fazer um voto você dizimista falou eu li tudo que a pessoa enviou gravou aí daqui a pouco quando eu ia gravar o áudio para responder a pessoa ah, eu não vou mais participar na campanha não porque vi que o pastor está doente. Ovelha olha que imaturidade e se você não sabe isso já é antigo esse vídeo é bem antigo e se você não sabe no período da enfermidade onde Deus permitiu que eu passasse foi onde o peru poderosamente aonde eu estava onde minha voz chegava onde a unção alcançava e também com pessoas ao meu redor aí eu pergunto quem perdeu a bênção foi eu? foi a pessoa por imaturidade deixei de orar? não mas eu tenho que orar para quem acredita então do momento que ela falou não é não aí eu vou orar para as ovelhas que querem e precisam sabe uma coisa que Deus fala para mim? a pessoa muito oferecida não tem crédito tem pessoas que tem que sentir no corpo a perda que tem que sentir na mente a perda para dar valor aí tu vai correr atrás de alguém? não tem pessoas que tem que sentir a sua perda para dar valor tem que sentir a sua falta para valorizar você vou compartilhar algo com você que eu preciso falar isso às vezes chega algumas pessoas algumas ovelhas e fala pastor de uma forma aí daqui a pouco mudam você acha que eu vou entrar em atrito? eu bloqueio da minha vida para sempre a não ser que Deus fale para voltar sabe por quê? pastor isso é muito severo não ovelha tem muita gente que quer um minuto comigo apenas para orar para conversar para alguma coisa alguns aproveitam outros não então não posso perder meu tempo com quem não valoriza com quem não quer com quem não aproveita mas eu posso usar meu tempo para abençoar você que está aqui e você tem que ser assim se espelha na fé do seu pastor a bíblia sagrada ensina isso imitai a fé dos vossos líderes dos vossos pastores do vosso pastor então se você está no ambiente essa pessoa não quer papo contigo tu vai ficar se rastejando para ele ou para ela? não não vai falo bem pertinho no microfone aqui não vai sabe por quê? porque isso vai te fazer mal relacionamento é algo recíproco é uma via de mão dupla vai e volta se doa recebe recebe se doa dá recebe recebe dá você está no trabalho você está conversando com alguém você vê que essas pessoas te tratam com desdém de forma arrogante sai fora não é uma amizade salutar não é algo bom ei algo bom agrega soma traz alegria e edificação o que não é bom só decepção e tristeza o pai tinha dado uma túnica para José diferente da dos filhos dos outros filhos tinha dado uma túnica que nenhum outro teve só que José tinha pouco conhecimento ele era imaturo o pai deu uma túnica para ele ele estava despreparado para aquela túnica o pai deveria ter treinado ele e se você não sabe porque eu estou falando isso porque aquela túnica aprisionou José trancou a vida dele o que é isso meu pastor sim por duas vezes eu posso citar conforme essas duas revelações a última revelação eu vou entregar no final da live por duas vezes a vida de José teve trancada e amarrada por causa de um presente que ele recebeu de Deus vou repetir vou traduzir um presente de Deus se não souber ser administrado pode amarrar sua vida e te jogar no fundo de um poço pode te fazer viver prisões impedindo você de alcançar alguns lugares que você deveria estar é o que está em provérbios 20 e 21 a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada então se não é abençoada poderá ser amaldiçoada cerca de 16 anos de idade José recebe um presente daquela envergadura daquela magnitude mas não tinha preparo para poder administrá-lo túnica ovelha é uma unção túnica é um poder dado por Deus para desempenhar um propósito uma missão um projeto um objetivo aquela túnica era muito pesada para José e aquela túnica despertou inveja no coração dos irmãos dele e quando você olha o texto você vê que aquela túnica fez com que José fosse lançado no fundo de um poço o que era para ser benção lança ele no fundo de um poço mas Deus consegue transformar a desgraça em benção maldição em vitória ele tem poder para isso Jeová não é o teu fim não está acabado tem solução tem jeito é um começo recomeço ou decanto calaivos decai José tinha uma túnica e lá de longe alguém viu lá vem o sonhador contador de sonho sonho não se conta ovelha sonho se vive você pode trabalhar em prol do seu sonho mas não tem que dizer que é sonho para alguém porque às vezes esse alguém está querendo mesmo que você aí acha você mais bonito mais bem desenvolvida mais isso mais aquilo aí fala vai ser concorrente ei aí Deus manda dizer assim para você de boca fechada você chega mais você verá com seus próprios olhos e você que busca por esse casamento você vai ter um casamento feliz e abençoado sim você vai prosperar financeiramente sim estou profetizando vai pegando vai recebendo grande é a obra que o senhor tem na sua vida grande é o mover cenário está mudando eu vejo a roda está girando e está girando com força vai curtindo e vai compartilhando essa roda está girando e está girando com força eu vou orar pela tua vida agora vou derramar um são sobre a sua vida se uma oração com um são ovelha é diferente deixa a água consagrada aí para a gente beber deixa aqui ó Deus em nome do senhor Jesus graças te dou por esse momento glorificado e exaltado seja o teu santo nome obrigado pelas revelações pelas visões pelas profecias pai obrigado pela visão dessas quatro portas abertas pai que é a porta do amor a porta das finanças a porta da fé a porta da saúde Deus em nome de Jesus o senhor me revelou e eu sei que o senhor vai fazer acontecer na vida dela na vida dele eu sei que tem uma irmã que chora copiosamente aqui se treme de tanto chorar é tanto problema eu sei você está pensando até em algo errado não faça porque Deus vai te tocar agora essa unção vai te alcançar aí elecanto calai vos de cara sai darabasu nagasou que nevante o cala sai arabasou de candalar sai em nome do senhor Jesus pai cura a ferida desse coração tira a tristeza do coração dessa mulher desse homem pai tira a tristeza tira o medo arranca o pavor cura da síndrome do pânico cura da angústia da ansiedade cura da depressão meu pai dá um casamento de princesa sim dá uma relação meu pai amorosa quente e fervorosa meu pai não deixa o laço chegar manda ele embora não deixa a carência do coração dela do coração dele ô meu pai atender quem não merece sequer um minuto do tempo dela do tempo dele em nome de Jesus que venha sobre sua cabeça que venha sobre cada um que está aqui nessa campanha olha o fogo dentro desse azeite aqui eu estou vendo o fogo aqui eu estou vendo o fogo está queimando mal os trabalhos feitiços estão sendo queimados está sendo queimado todo esse mal todo esse trabalho feito você que teve a vida sentimental abalada atingida por causa de um trabalho das trevas eu repreendo eu cancela esse mal em nome do Senhor Jesus ô Deus em nome de Jesus manda fogo para esse lugar manda fogo para a cabeça dela queima todo o mal meu pai queima todo o mal da cabeça dele tira meu pai tudo aquilo que não provém não pertence que não é de ti meu pai em nome de Jesus abençoado seja você sua casa e sua família assim oramos em nome do pai do filho e do santo espírito de Deus respira fundo solta o ar bem devagar escreva graças a Deus e bebe essa água consagrada amém consagrado consagrado está só a água pode beber em nome de Jesus beba Deus está falando comigo aqui tá ele continua falando comigo eu vou entregar a última revelação assim está escrito no livro de Vaicrá Levíticos capítulo 22 versículo 21 escreva aqui Levíticos Levítico 22 21 assim está escrito quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o senhor oferta de comunhão você percebeu quantos tipos de ofertas tem na bíblia alguns podemos chamar de vários ofertas com propósito oferta de renúncio oferta de gratidão ou oferta para buscar por algo por alguém oferta de agradecimento oferta de coração olha o que está escrito aqui aprenda isso para sempre quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o senhor em cumprimento de voto ou como oferta voluntária para ser aceitável o animal terá que ser sem defeito e sem mácula cumprimento de um voto ovelha nós estamos se aproximando do final da campanha e algumas irmãs e alguns irmãos falaram pastor bota meu nome eu vou cumprir o voto no dia tal pastor eu não consigo fazer o voto até o meio do mês eu posso fazer na próxima semana no finalzinho do mês pode pode mas o que eu quero te alertar é para você que fez um voto cumprir por quê? porque a própria bíblia sagrada diz se fizeres um voto cumpra porque é melhor que não tenha feito do que fazer um voto e não cumpri-lo quando você diz que vai fazer um voto você vai ter condição de conseguir você pode ter certeza disso e quando você cumpre um voto você está abrindo uma porta você abre uma porta para Deus operar abrindo as quatro portas principais da sua vida vou repetir você precisa abrir a porta que é a porta da fé a porta da obediência a porta da renúncia a porta da oferta a porta de um voto aí você mostrou para Deus olha essa semente eu entrego aí Deus recebe a semente aí ele vai liberando a água palavra essa que você recebe todo dia aqui vai regando sua semente quando você olha cadê a semente? sumiu não adiantou nada não está debaixo da terra e ela demora às vezes a crescer porque ela tem que criar raízes e a semente desce até o fundo para encontrar rocha e ali se enroscar se enrolar na rocha para aí sim ter aonde segurar está firme ela poder crescer para cima porque antes de crescer para cima ela cresce para baixo a semente por isso que você acha que não está chegando nada vai chegar uma hora vai chegar mas você precisa plantar e o plantio é constantemente então eu vou te dar um conselho pastoral de amigo de alguém que está se esforçando para fazer a parte que compete com excelência se você puder se você quiser se for com sorriso alegria no seu coração sorriso nos seus lábios planta essa semente de amor esse valor sugerido de cem reais faça esse voto e você vai ver essas quatro portas se abrindo você vai ver a porta do amor se abrindo você vai ver a porta financeira prosperidades vão chegar vai se abrir essa porta financeira você vai ver a porta da saúde você não vai ficar enferma com qualquer coisa se preocupando aquelas coisas que vem na cabeça não no corpo não você vai ter saúde também na alma no emocional é saúde física e emocional e a porta da fé alguém com fé responde diferente no dia da diversidade eu me lembro uma vez que eu fui para o hospital passei uma situação difícil e minha esposa falou assim você foi muito forte aí eu falei é a fé amor é a fé e nós precisamos disso todo dia pastor eu vou participar dessa campanha eu vou fazer esse voto eu vou fazer essa oferta sugerida de cem reais vai ser com amor com carinho eu quero eu faço questão do meu nome aqui no azeite consagrado eu vou colocar porque cada voto que chegar quando se envia o comprovante minha filha eu pego o seu nome e coloco dentro do azeite consagrado e se você tiver um outro nome você me envia que eu coloco aqui também Deus está falando comigo não é em vão o seu voto pelo contrário eu vou te honrar diz o Senhor chegou a hora dele te honrar pastor além de eu fazer o voto eu quero ser dizimista no ministério aqui luz para as nações eu vou passar para você os dados se você quiser ser dizimista você vai escrever quando você enviar o comprovante arca da aliança e eu coloco seu nome na nossa arca da aliança que está aqui e se você for fazer o voto quando mandar o comprovante você vai escrever quatro portas só isso porque a oferta sugerida é para a campanha das quatro portas eu vou colocar seu nome no azeite consagrado para quem está no face os dados bancários estão em cima e para quem assiste aqui no youtube está aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ver o pix cnpj ou o pix celular que é o meu whatsapp da luz para as nações preferencialmente o seu pastor pede que seja pelo pix que é mais rápido pastor não tem o pix quais são os bancos você pode fazer pelo banco do brasil pelo banco itaú ou pelo banco bradesco ou pela caixa econômica federal ou na lotérica então você tem o pix npj ou o pix celular se não tiver você pode fazer a transferência ou depósito não precisa ser na boca do caixa pode ser no caixa automático você pode fazer na caixa econômica federal ou lotérica banco do brasil banco itaú banco bradesco manda o seu comprovante com o seu nome e se tiver um outro nome você manda para mim também através desse link que está aqui no youtube em azul que é o meu próprio whatsapp e também na descrição do vídeo do youtube tem o link do meu whatsapp quem está assistindo pelo face pega o pix celular que é o meu whatsapp e manda o comprovante lá você tem que salvar na sua agenda salva o meu contato na sua agenda seu pastor já falou que te ama hoje? hã? Deus abençoe seu pastor te ama volta esse vídeo do início assiste ele do início para você receber as revelações do início eu recomendo que você assista cada vídeo aqui pelo menos duas vezes ovelha quem não assistiu a live de ontem à noite assista a live de ontem à noite assista a live de ontem à noite não deixe de assistir durma assistindo os vídeos aqui porque vai ter guerra espiritual no quarto e você vai dormir em paz isso vídeos aqui do canal do pastor Rodrigo Arguelles amém tem testemunho de cura de insônia de ansiedade de pânico tem muitos testemunhos com as ovelhas que estão assistindo o vídeo as vezes o ovelha está no desespero e bota no volume 1 não dá nem para ouvir aí está lá está no wi-fi lá oh glória aí o quarto está iluminado pode botar o vídeo até para baixo botar no mirilho mínimo mas aquela noção vai entrar no seu quarto oh glória tanto testemunho acontecendo assim faça isso e viverá você também essa grande vitória deixa o like no vídeo se inscreva no canal clica no sino ative todas as notificações participe dessa campanha faça esse voto de amor essa oferta sugerida de 100 reais se você não tem abra sua mão senhor coloca na mão dessa mulher desse homem mais do que essa semente mais do que esse voto sugerido em nome de jesus coloque eu sei que quando ela plantar multiplicação terá nas quatro áreas as quatro portas vão se abrir no nome de jesus está declarado e é profético você crê participe Deus abençoe em nome de jesus duas da tarde eu profeciei de um minuto e a noite a partir das 20 eu continuo entregando a revelação dessa mensagem que é muito forte Deus abençoe e eu vou te ver e eu vou te ver e eu vou te ver